Olá meus amigos do canal cocheira canto curto bem com vocês tudo certo aí o casalzinho casal de milhões aí o cara metade a coisa mais linda do mundo algum calor e aqui ó a quinta no Paranazão em que Deus o livre olha o casalzinho top aí os cara metade que riqueza coisa mais lindo frango ó novinho novinho frango tá com 11 meses um calor na sombra aqui mas tá muito quente até aí para compartilhar com os amigos aí do canal muito obrigado todos os inscritos no canal aí Deus abençoe cada um de vocês você que não é inscrito no canal quiser se inscrever sou criador preservador da linhagem índio do canto curto vendo ovos é os ovos eu vendo envio as aves é eu não consigo eu sou do interior do Paraná aí teria que retirar ou às vezes com algum caminhoneiro alguma coisa algum colega caminhoneiro conhece que passa na na cidade de Castro a gente pode tá levantando rodovia a gente tem muito parceria que faz isso aí aí ó assim iniciando postura o cara metade aí ó está muito quente os bichos estão tem que dar uma molhadinha neles beleza meus amigos só para compartilhar com vocês essa pintura aí da natureza beleza eu tirei aqui esse casal aí são filhos das aves já que eu mostrei anteriormente aí nos vídeos beleza meus amigos um forte abraço fiquem com Deus Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo tchau